Ah, o céu do meu bengão Oh, 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 oh Sou dez estrelas a olhar O céu do meu bengão Vamos lá, vamos Ah, como eu queria ver vocês aqui Honrando o bato do bengão Com raça e paixão Mas essa nação jamais vai esquecer O Flamengo vai jogar Pra sempre por você A última, a última parada igual